André Valadão comenta sobre a atriz Clara Castanho, vítima de um estupro. Ela revelou recentemente que teve um bebê e dentro das medidas legais para este caso, entregou a criança para adoção. O que acha sobre o que a Clara Castanho fez? Ela doou a criança, ela fez certo, certíssimo. A criança tem um destino, tem uma vida própria e com certeza foi adotada ou será por uma família que vai amar muito essa criança. Certíssimo.